São os morros que abraçam uma cidade e a harmonia com a natureza que traçam a beleza dessa terra. São os prédios concentrados num espaço singular e a convivência fraterna que transcende esse povo. São diferentes identidades que contam uma história grafada num passado de inspiração. São memórias incontáveis que inspiram gerações. É um espaço comum, compartilhamento de ideias, vozes que convergem ideais. Um prédio histórico, a tradução perfeita das linhas de pensamento, dissensão política, vozes do nosso povo. Uma casa que ressoa as necessidades, as conquistas, as lutas e as esperanças de um povo. É a democracia alviçareira, deslumbrando um horizonte infinito de crescimento, de desenvolvimento e de novos sonhos. Câmara de Vereadores. A pluralidade de pensamentos a serviço da comunidade. Santa Maria. 160 anos de emancipação política. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri